Eu acho que foi o fato, né, cara, você sair atrás de um resultado 2x0, né, e buscar da forma como nós buscamos, né, eu acho que isso pesa um pouco, né. Acaba que no primeiro tempo ali nós tivemos, além do empate, tivemos grandes chances, né, foram duas bolas na trave, né, algumas defesas que o goleiro adversário ele fez. Mas, cara, é lógico, né, queremos os três pontos, não conseguimos, mas é valorizar, né, valorizar o empate, que foi o empate que nos coloca novamente na Libertadores, né, Mas, como eu disse, são pontos que a gente fica chateado porque a gente sempre quer vencer, né, porque nos aproximariam ainda mais ali do Inter, mas não podemos jamais deixar de valorizar tudo que a gente fez, né, no jogo de Ficílima, uma equipe de Ficílima, que chegou à final da Copa do Brasil, tá na final de Libertadores, então, como eu disse, é parabenizar todo o grupo que lutou, correu até o limite ali pra que a gente puder sair com vitória, mas esse ponto a gente tem que valorizar hoje. E sobre o começo do jogo, Alisson, o São Paulo entrou desatento, de certa forma, pra tomar dois gols logo aos 18 minutos? Cara, acho que não, né, acaba que eles, né, fizeram uma marcação, pressão ali, é, sabemos um pouco, né, daquilo como eles marcam, por ter jogado com eles várias vezes já, né, é uma equipe que marca você individualmente, então, é, acabou que eles tiveram, né, a sorte de poder fazer dois gols muito rápido, mas a equipe teve força, a equipe reagiu, e aí, se a gente para pra analisar friamente, né, a gente vê que o Atlético, né, durante o jogo, deu dois, três chutes no gol, né, e acaba que dois desses foram gols, e a gente teve algumas oportunidades, infelizmente, acabou não saindo gol, mas, como eu disse, a valorizar o empate foi muito importante pra gente, e a gente nos dá o privilégio e a oportunidade de disputar o Libertadores. Alisson, e o grupo tá satisfeito com essa vaga na pré-Libertadores, ou dá pra buscar essa vaga direta? Não, jamais, né, como eu disse, né, a gente fica feliz por ter conquistado um objetivo, que é voltar, colocar o São Paulo novamente na Libertadores, mas nosso objetivo principal é ir direto, né, a gente sabe como é complicado, né, pra Libertadores, a gente já viu, né, várias situações ocorrendo ali, mas temos mais três rodadas ainda, né, acaba que, agora acho que não me engano, estamos com três pontos, né, do Inter, então acaba que é uma vitória, então é isso, cara, é pensar nesses três jogos, jogo a jogo, pensar agora, né, no Grêmio, que é um jogo difícil também, e que a gente possa chegar lá, fazer uma grande partida e conquistar os três pontos, que infelizmente não conseguimos hoje aqui. Como líder do grupo, apesar de você não ter jogado a temporada toda, de 0 a 10, como você avalia essa temporada do São Paulo? Olha, cara, a gente, né, consegue um título, né, no início do ano, né, conseguimos aí chegar, né, nas fases, né, eliminar todas as competições, lógico que a gente queria muito, né, ter chego a final, pelo menos, de alguma delas, mas, cara, é uma temporada onde, infelizmente, aconteceu várias coisas, né, mas é valorizar tudo o que o grupo fez, né, é valorizar aquilo que a gente vem fazendo, faltam três rodadas ainda, como eu disse, o objetivo primeiro era colocar o São Paulo na Libertadores, além de, quando você entra no Brasileiro é para ser campeão, né, mas quando você não consegue, é sempre o objetivo é ir para a Libertadores, né, então conseguimos esse primeiro passo, temos três rodadas, vamos fazer de tudo para que a gente possa, quem sabe, entrar direto na Libertadores. Alisson, por gentileza, né, o São Paulo cresce muito quando o Lucas vive o bom momento na partida, porque no aspecto técnico, principalmente no ofensivo, o São Paulo chega até a depender do seu camisaçante. Olha, o Lucas é um baita jogador, né, é um cara que, desde quando chegou, vem nos ajudando muito, né, é um cara que é decisivo aí em várias partidas, assim como Luciano, Caleri, né, André, né, então temos esse privilégio, né, de ter esses jogadores na nossa equipe, né, mas hoje foi um jogo aonde, né, onde a gente viu ali que o Lucas acaba desequilibrando, e a gente tem várias chances também, tem a bola na trave do Luiz Gustavo, a bola na trave do André, né, então a gente fica muito feliz, né, de ter um cara tão importante como ele, não somente dentro de campo, mas um líder também que nos ajuda no dia a dia.